Música Bem vindos a mais Chocado para Especial No programa de hoje vamos terminar o Young Animal Terminar em partes Que nem tudo foi publicado aqui no Brasil Eu acho que nem vai, porque não fez sucesso definitivamente E nem tudo foi encerrado no Brasil Quer dizer, uma das revistas A única revista que eu acho que vai ser encerrada É a Far Sector, que é de uma lanterna verde Mas ela não terminou nos Estados Unidos ainda Está no final, só vai terminar em 12 partes Então são dois encadernados Aqui no Brasil foi lançado o primeiro encadernado Ainda tem que lançar o segundo Não comprei nem o primeiro Esperar promoção, baixar preço, essas coisas Mas isso se passa na segunda fase do selo Young Animal Um selo que de certa forma está agonizando Porque todos os títulos originais Teve a Garota Mutável Teve a Patrulha do Destino Teve a Madre Pânico E o outro, um outro que chama The Cybernetic Eye O Olho Cybernético Cave Carson E seu Olho Cybernético Isso aqui nem foi publicado no Brasil Teve também 18 edições Enfim, tudo isso já foi cancelado nos Estados Unidos Agora a gente tem esse Far Sector para terminar E acredito que o selo Young Animal vai ser descontinuado definitivamente Mas no meio disso tudo A gente teve uma grande mega saga Na mesma pegada de bizarro que o Gerard Way traz aqui Ele está junto com o Steve Orlando E tem crossovers com o universo DC O universo do Gerard Way Young Animal Ele é o universo DC Mas existem umas coisas tão bizarras Que não fazem sentido Na continuidade da DC Eu acho que as coisas caminharam bem A uma distância bem grande Eu acho que só Madre Pânico tem relação com o Batman Madre Pânico é a mais centrada de todo o resto dos títulos Então até daria para ter alguma coisa Mas só Madre Pânico tem alguma coisa com o Batman O resto é bem independente Tirando as Guerras Lácteas Essa revista tem uma parceria do Gerard Way Que fez o Young Animal Basicamente o criador do Umbrella Academy Um dos músicos do My Chemical Romance Aquele grupo de emo-core Emo-rock-core Que não é rock É emo O core eu não sei onde que entra Mas enfim do início dos anos 2000 Que agora voltou a fazer turnê E o Steve Orlando Que também é um roteirista Que nessa época estava trabalhando Tanto com Mulher Maravilha Quanto Liga da Justiça da América Que é um super grupo alternativo A Liga da Justiça Que eu apostaria que ia ser Bem legal Que não foi Eu comprei o primeiro encadernado E logo desisti Acho que aqui saiu Até em mensal Não lembro Acho que foi mensal Numa mensal própria Mas era muito ruim Não rolava Enfim Eles se juntaram Para fazer Guerras Lácteas E que na pegada Do selo Young Animal Ele também é estranho E vai trabalhar Essencialmente Com metalinguagem Aqui O encadernado Ele vai ter vários especiais Ele vai estar Na mesma pegada Dos Das grandes sagas Do final dos anos 80 Início dos anos 90 Que ela não tinha As edições especiais Como teve Vai crise final Crise infinita Ou mesmo Guerra Civil E as sagas Da Marvel Tanto da Marvel Quanto da DC Isso aqui era publicado Naquela época Era publicado Nas anuais Então saia Anual do Superman Do Batman Da Mulher Maravilha Isso tinha A mega saga do ano As mega sagas Lá do Capitão América Homem-Aranha E Vingadores E aí isso fechava Uma mega saga Então aqui a gente Só tem especiais E os especiais A gente tem Liga da Justiça E Patrulha do Destino Madre Pânico E Batman Shade E Mulher Maravilha Cave Carson E o Monstro do Pântano E Patrulha do Destino E Liga da Justiça Fechando As histórias Todos com mais páginas Tem em média 40 páginas Tem inclusive Uma das A primeira edição Tem um mega quadro E quando eu digo mega É mega mesmo Olha só isso aqui E eu estou com a revista Fechada Eu não vou conseguir erguer Sem rasgar as páginas Mas é um É um quadro de Um, dois, três Quatro Cinco Cinco partes E que Só nessa revista Faria sentido Esse painel Enorme Enfim O que se trata A Guerras Lácteas Ela vai dar Continuidade direta Do que a gente tinha visto Em Patrulha do Destino No segundo volume Na verdade Na edição número 11 Porque a edição número 12 É especial E se passa no inferno Uma Quase que uma partida De D&D Mas enfim Isso aí fica Para a revista Do Patrulha do Destino Nessa daqui A gente vê Uma mega corporação Que chama Hatchcon É uma mega corporação Imobiliária Que está buscando A pasteurização Da Terra Prime Para vender ela Como uma commodity Para outro universo Esse é o plot É um plot Tão bizarro Mas que ao mesmo tempo Ele é tão metalinguístico Querendo tratar De como As culturas Não as culturas As culturas também Mas a criação artística Ela é pasteurizada Para acessar Um público maior E ser mais vendável Para ser comercial E o selo Young Animal Ele tem um pouco Dessa pegada Ele tem totalmente Essa pegada De ser Um selo estranho Trabalha com metalinguagem Critica A indústria E foi vítima Da própria indústria Porque ele não vendeu O suficiente Para ter continuidade Guerras Lácteas Vai trabalhar com isso Vai falar sobre Esses problemas Do mundo Do show business Que vai ser Para o cinema Vai ser para a televisão Mas vai ser Para quadrinhos também E que A revista A série Como eu disse No início do vídeo O selo Acaba sendo cancelado E ele vai trabalhar isso Aqui a gente começa Primeira página Tem essa apresentação Do que é o retcon Que já tinha aparecido Em Patrulha do Destino Aí a gente vê Quem que é o grande Comprador Que é o Lord Mangakan No fim Ele é só um capanga De outra pessoa Que aparece mais para frente Aí a gente vai Para a Happy Harbor Happy Harbor Happy Harbor Seria a cidade Que a Liga da Justiça Quando ela foi criada Lá nos anos 60 Ela teve sua primeira base E aqui a gente tem Uma Happy Harbor Um pouco modificada Um pouco anos 50 E aí a gente vai acompanhar A chegada Do Do leiteiro Sim Aquele cara Que trazia leite Em garrafinhas de vidro E deixava na porta Da sua casa Ele vem Traz A garrafinha de leite As várias garrafinhas de leite A gente tem Todo esse quadro Do pessoal Da família Tendo contato Com o leite E de repente Todos eles morrem E aí É aqui Que começa A história Tipo O que aconteceu O que não aconteceu Enfim Essa primeira edição De Guerras Lácteas Que é o encontro Da Liga da Justiça Com Patrulha do Destino A Patrulha do Destino Chega em Happy Harbor Para ver o que está acontecendo O Danny abre um portal E para lá Enquanto eles investigam Essa série de mortes Chega um grupo Um super grupo Que protege O que seria Essa Happy Harbor Alterada Que é Associação Comunitária De Rhode Island E com o tempo Ou se você tiver Mais atenção Logo no início Você repara Que é A Liga da Justiça Essa Liga da Justiça De segunda classe Do Steve Orlando A gente tem uma versão Do Superman Uma versão Do Atomo Uma versão Do Lobo Uma versão Da Killer Frost E outros personagens E o que acontece Com eles Quando eles chegam Aqui para proteger Happy Harbor É que eles foram É a Liga da Justiça Que já está sofrendo Essa alteração Da realidade Do Redcon Eles foram Redconiados E enfim Essa ideia Do Redcon Inclusive tem uma Homenagem aqui A primeira capa Do Superman Com o leiteiro Levando o Dany Nas costas Esse primeiro contato Que a gente tem Com o Redcon Vai transformar Todo o universo DC Numa terra Pasteurizada A ideia De pasteurização Ela perpassa também A ideia De simplificação Um momento Onde as coisas Eram mais simples Esse momento Onde as coisas Eram mais simples No ideal Norte-americano Estadunidense É os anos 50 O momento Que os Estados Unidos Estavam gozando De uma ascensão Econômica Claro Fruto de exploração De outros países Mas os Estados Unidos Aqueles Aquela região Estavam em um dos melhores Momentos econômicos Também era um momento Que estava começando A aumentar As questões sociais As questões Feministas As questões Até ambientais Só que Só que Esse recorte Do início Dos anos 50 É o recorte Do racismo Do supremacismo Branco Do machismo Exacerbado Então a mulher É uma mulher De segunda linha Ela não é Ela é menor Que o homem Os negros Indígenas Qualquer Orientais Latinos Eles não são Americanos Então eles são Pessoas de segunda Terceira classe E essa Passeudização Que leva Happy Harbor Para os anos 50 Também Ela passa Por esses Por esses elementos Embora isso aqui Poderia ser Um pouco mais Trabalhado A questão étnica Não é tão Tão desenvolvida Mas a questão Feminista Ela é Quando a gente Chega Na edição Especial Da Garota Mutável E a Mulher Maravilha O que a gente tem É uma Mulher Maravilha Que se transformou Na Esposa Maravilha Ela tem que ser A esposa ideal Ela tem que ficar em casa E cuidar Da casa Quando a gente vai Para a edição Da Madre Pânico E do Batman O Batman Ele é um líder religioso Ele está criando E limpando a mente De todas as crianças Para se transformar Em Robbins Porque assim Ele vai controlar A religião Controlando as pessoas E cada um Desses Dessas histórias Que a gente vai Vai folheando E vai lendo A seguir Tem esses elementos De crítica Elementos de crítica Para a própria Sociedade estadunidense Aqui por exemplo Também é super Super engraçado O do Cave Carson Que tem o monstro do pântano Aqui a gente está Num mundo corporativo Essa empresa Está crescendo Cada vez mais E estão criando Baias e baias Labirintos de baias Porque todo mundo Tem que trabalhar Dessa forma Super explorada Porque o trabalho Dignifica o homem É engraçado Como todos Esses elementos São trabalhados Pelo Gerard Way Em maior Ou menor grau Ele critica O neoliberalismo Ele vai criticar A industrialização Da cultura Ele vai criticar O machismo A homofobia O racismo Todos esses preconceitos E criação E criação de castas Da sociedade Tudo isso vai ser Trabalhado Com o grande vilão Que é essa Mega empresa Reticoneadora De limpar a mente De todas as pessoas E deixá-las mais simples Para que não haja conflito Ou criar Estamentos sociais Estamentos sociais Estamentos sexuais Estamentos De diferentes castas Porque assim Você tem um controle Porque você está hierarquizando É um controle Na verdade É uma submissão É uma violência Contra várias pessoas Contra vários grupos Ele consegue criticar Nesses guerras lácteas De uma forma completamente Metalinguística A gente tem esse controle De comportamentos Cerceamento de liberdade Num universo completamente idealizado Idealizado para quem? Idealizado Para aquele homem branco Cis Todas aquelas características Onde é a pessoa Que está na melhor das situações Onde ela não sofre preconceito De nenhuma forma E vai pensar que aquele mundo É o mundo ideal É o mundo perfeito Mas para que aquela pessoa Tem aquele mundo perfeito Várias outras estão sofrendo Estão sofrendo perseguições Nos mais diferentes níveis Então o Gerard Way Consegue trabalhar também Com esse tipo de conceituação Ao longo do que a gente pode chamar Dessa mega saga Os artistas também Conseguem trabalhar com todo esse surreal O surreal misturado com metalinguagem Que o roteiro ele exige Como eu disse A gente tem ao mesmo tempo Essa crítica A indústria do mundo pop Essencialmente aos quadrinhos Mas não se resume Aos quadrinhos Que aprisiona A imaginação dos artistas Força uma homogeneidade Na arte Porque assim ela se torna Ela se torna mais vendável O leite A gente tem Aparece aqui A figura do leite Tem o leiteiro Mas ele transporta o leite Ele entrega o leite Esse leite Ele limpa a mente das pessoas Ele funciona como um elemento metafórico Do mundo mais simples E sem conflitos E ao mesmo tempo O leite Ele nada mais é Que um produto Que foi Passou por um processo De industrialização E se transformou Numa coisa comum Igual a qualquer outra E tem outro elemento Que nossa Como conversa Com a nossa realidade Isso é ruim Mas conversa Com a nossa realidade É que o grande exército Da mega corporação Do retcon É o gado Modificados Bizarramente E Bem Se a gente tem o leite Ter o gado Completamente louco Como massa de manobra Faz completo sentido Enfim Esse foi Guerras Lácteas E aqui eu finalizo O Young Animal Devo voltar Em algum momento Quando eu comprar As duas edições De Far Sector E torcendo Para que eles voltem Eu sei que Eu falei Do Young Animal De vários problemas Garota Mutável Madre Pânico Mais que Garota Mutável Mas eu gostei muito De Patrulha do Destino Não são leituras fáceis Não porque elas são Muito complexas E cabeçudas Mas porque elas trazem Conceitos estranhos Elas trabalham Com o bizarro E nem todo mundo Aceita o bizarro Aceita ler Uma história Completamente estranha Com narrativa Como eu disse Madre Pânico Tem seus problemas Garota Mutável Tem seus problemas Mas eu acho que Patrulha do Destino Funciona muito melhor Do que esses outros títulos Queria ler os outros Queria ler Como eu disse Esse do Cave Carson E outras séries Que também foram lançadas E que não foram publicadas No Brasil Séries de seis partes Se não me engano Em seis edições Seis encadernados Fecharia o Young Animal Tirando o Far Sector Então Falta pouca coisa Para ser publicada Aqui no Brasil Que eu acho que não vai ser publicado Enfim Esse foi Young Animal Esse foi Guerras Lácteas Próxima semana Eu devo voltar Na minha programação normal Das revistas da DC Mas espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o próprio Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço do Gal Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Procurem no Spotify Ou no Courage Ou qualquer outro agregador de podcast Por Fortaleza Quântica Que são vários programas Bem legais Que foram divertidos Que eu e amigos meus Gravamos sobre quadrinhos Cinemas e séries E enfim Tem também O link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal A se manter Melhorar Como diz o meu amigo lá Alessandro Do Ministério dos Quadrinhos Também dá pra comprar No site da Panini Ou nas lojas Nas comic shops Que estão espalhadas pelo Brasil E que elas precisam de ajuda Nesse momento de pandemia Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente conversa Nos comentários Compartilhe o vídeo Ajude A Young Animal Chegar a outras pessoas Principalmente a coitada Madre Pânico Que poxa Ela teve 12 visualizações Estou conformado com isso Espero que ela cresça um pouquinho Chega naquela patamar De 30 pelo menos 30, 40 Quem sabe Não é grande coisa Mas aqui pro canal Que é pequenininho Ajuda muito Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos